Convidados especiais e parceiros também se apresentam no Espaço NEABRAP, fortalecendo conceitos e ideias sobre a importância da expansão da educação financeira e previdenciária no Brasil. O Espaço NEABRAP oferece todas as informações sobre a grade de cursos, MBA e intercâmbio internacional. Ilumine o seu conhecimento e mude o mundo. Confira toda a programação do Espaço NEABRAP pelo aplicativo do Congresso. Participe do 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.